A tragédia aconteceu dentro do apartamento de número 13, nesse condomínio no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Bem em frente, ficou caído o corpo da empregada doméstica, Joelma Machado de Oliveira, de 23 anos. Ela vivia 9 anos com o pintor Wagner José do Carmo, de 37 anos. O casal teve três filhos, que são menores de idade. A empregada doméstica vinha sendo agredida pelo marido. Eu sou amiga da Joelma há muito tempo e há muito tempo ela já se queixa do marido dela, dele bater nela, ameaçar. E todo dia ele batia nela, falava muitas coisas para ela, que ia largar ela, que ela não ia ficar com os filhos. Durante a última discussão, Wagner destruiu documentos e roupas da mulher. Ele pegou e perguntou onde estava a comida dele e ela deu uma resposta nele e ele não gostou. Então ele chamou a polícia porque ele queria se separar dela. Da Atena, por volta de 10 horas da manhã, a polícia militar veio ao apartamento porque Joelma e Wagner discutiam muito. Mas quando os PM chegaram, os ânimos serenaram, não houve agressão e a polícia militar acabou indo embora. Horas depois, Wagner passou a mão numa faca da cozinha e matou a companheira. A polícia ficou do lado dela e ele achou que ia ficar do lado dele. Eu acho que aí isso acasou uma revolta nele. Aí ele ficou bravo e teve que chamar e acabou acontecendo isso. A empregada doméstica correu para o banheiro, mas não conseguiu fechar a porta. Depois de ser golpeada, ela correu para o pátio, onde caiu. Mas na frente das crianças, na frente da senhorinha, da vó dela, que criou ela. Ela falou que segurou ele, mas não conseguiu. Aí ele saiu e enfiou a faca no peito, no coração dela. Depois do crime, Wagner fugiu de carro. Minha senhora.